Vamos escalar os times rapidamente, começando pelo time do Cascavel, do Cassiano Klein, que vem à quadra com o André Deco, número 2, no gol. O time ainda conta com o fixo Carlão, Rony e Gabriel Gurgel, são os alas, o Gustavinho, número 90, é o pivô da equipe paranaense, o Cascavel, que quer jogar o seu veneno, pra cima do Tubarão! E do outro lado, o time catarinense, vem à quadra com o Gustavo no gol, 21, Júlio, 7, Vinescola, 15, Luiz Fernando, 98 e Jean Gaúcho, 99. Professor é o Hugo Veloso, equipe do Tubarão, que quer abocanhar a serpente, quer morder a cobra, a Cascavel, jogando fora de casa. A arbitragem do professor Roberto Paganini Marietto e do Emerson Fernandes Rorado, bola rolando! Hora do show, pra você que curtiu melhor do futsal! Tocando, se movimentando. Olha o Júlio, no trabalho do pivô, na devolução, Júlio, bateu! Gol do Tubarão! Júlio! É o nome do gol! Com menos de 5 minutos, abre o placar, o time visitante! Numa jogada de lateral, reveja! Do Júlio, pro Luiz, ou melhor, pro Jean Gaúcho, que faz a parede! Biquinho no canto, placar aberto em Cascavel, 1x0 o Tubarão, Paulinho! Nesse momento na quadra ali, aqui pro Tubarão, vem a quadra com o Caio Torres, com o Marcelinho, também tá por lá. Ainda o Jean Gaúcho, Rony, por dentro, tiro! Gol do Cascavel! Gustavinho! É o nome do gol! Pra incendiar o Ginásio da Neva, reveja! Assistência do Rony, tapa de primeira no cantinho! Gustavinho, agora um Cascavel, 1x0 o Tubarão! Que começo de jogo, Paulinho! Que bom pro Gustavinho, né? Que não tinha acompanhado no primeiro lance, no gol do Júlio, pra pegar mais moral pro jogo, né? Ele vai, faz um passe na diagonal pro Rony e invade, né? Vai no meio da defesa da equipe do Tubarão. Gustavinho chega batendo de primeiro, empate, um jogão por enquanto. Olha o Cascavel com o Gurgel pra virar o jogo! Gol do Cascavel! Dieguinho! É o nome do gol numa virada relâmpago! Arrancada no Gurgel, assistência, ele falou. Faz e me abraça, Dieguinho! O bote na Cascavel foi dado! A virada em quadra 2, Cascavel, 1, Tubarão! Trabalha a posse de bola, quadra de defesa. Gustavinho passa ali pelo círculo central. Bola do Carlão, mais atrás, Gurgel. Nesse momento, claro, com seu partido inicial, Cascavel, né? Aí é a bola com o Rony de primeira, golaço! Gol do Cascavel! É a do artilheiro, Rony! É o nome do gol! Pintou notificação no seu telefone! É gol do Rony! É gol do Rony, Paulinho! 3x1, Cascavel! Golaço do Rony, né? A gente tinha acabado de falar que o Rony ainda não tinha marcado nos playoffs. Acaba de marcar. Uma belíssima assistência do Carlão. Foi bem o Marcinho. E aí saiu mal! Carlão, gol vazio! Gol! Do Cascavel! É do capitão Carlão! Carlão! É o nome do gol! No erro de saída de bola do Marcinho Rebeja. Ele tentou o tapinha. Furou! O gol tava livre. Carlão na hashtag. Categoria! Amplia a vantagem o Cascavel. Agora 4 para o Cascavel. 1 para o Tubarão, Paulinho! Vem a pressão pra cima dele. Marcação do Hernani. Vim na escola. Pelo alto. Tenta a devolução. Hernani de novo. Entrou muito bem no jogo. Em todos os momentos, Hernani. Olha o tiro por baixo. Pro gol do Cascavel! Jorginho! É o nome do gol! Numa linda recuperação do Hernani. O tapa no fundo. Jorginho por macho pra fazer o quinto. Agora 5, Cascavel. 1 para o Tubarão. Paulinho japonês. A batata do Tubarão. Tá assando! É, teve uma desatenção ali, né? Entre o Marcelinho e o Vini escola. Da equipe do Tubarão. É... Na origem daquele erro de marcação da defesa da equipe Dugo Veloso. Primeiro gol do Jorginho na liga, hein? Olha o erro! O gol tá vazio! Aí o sexto! Gol do Cascavel! Zequinha! É o nome do gol! É o nome do sexto gol do Cascavel! O Tubarão num apagão! Num blackout geral! Vacila na saída de bola com o Torres. E Zequinha faz Cascavel 6. Um para o Tubarão, Paulinho! A gente vê mais um gol fruto da marcação prestando a equipe do Cascavel, né? O Torres ali acaba saindo do Rafinha. E aí o Zequinha já vem na cobertura pra pressionar o Torres de novo, que acabou errando o passo. Deixou de presente pro Zequinha. هم!